A previsão era que tudo ficasse pronto já no início deste mês, porém alguns problemas com a base telefônica ainda não foram solucionados. Até que o problema seja solucionado, um telefone foi colocado à disposição durante o dia, para que principalmente os empresários que tenham vagas disponíveis possam entrar em contato com a agência. Nós estamos já atendendo normalmente a nossa população, foi com muito trabalho, muito empenho, que nós deixamos a agência fechada somente 5 dias, no decorrer de uma semana para voltar ao atendimento. Voltamos no dia 2 com o atendimento ainda limitado, no dia 3 estávamos praticamente com 90% do atendimento funcionando. Estamos ainda com dificuldade na parte de transferência da nossa base de telefone de uma agência para outra, onde que nos próximos dias pode haver a solução. Nós pedimos o apoio da população e das empresas para que nos entenda que foge do nosso alcance esse problema que existe hoje, mas que deve ser solucionado nos próximos dias. É uma operadora que precisa transportar a nossa base da agência antiga para a atual. Foi pedido 30 dias, demos o tempo suficiente para a operadora e agora a questão está lá no Estado. E qual será a empresa ou a operadora de telefonia que fará o próprio trabalho para nós? Então nós tivemos total apoio da administração municipal, de todas as secretarias envolvidas com o transporte de móveis e a parte de informática e a parte elétrica. Tivemos todo o apoio. O único problema está acontecendo na parte burocrática mesmo. Temos um telefone que nós já divulgamos na semana passada em algumas emissoras. Não divulgamos mais porque achamos que o problema se solucionaria ainda na semana passada. Mas qualquer empresa que precise abrir vaga, que precise contato conosco, pode ligar no meu telefone que ele está à disposição dos funcionários durante o dia aqui na agência. É um espaço com mais conforto e mais condição de atender melhor o nosso trabalhador. E prometemos nos empenhar para que se solucione o mais rápido possível. E aí E aí E aí E aí Obrigado.